Integrantes de uma gangue estão aprontando de novo nos terminais de ônibus e a Camila vai trazer os detalhes sobre esse caso. Camila, boa tarde. Oi, Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. As equipes do batalhão de terminal conseguiu prender ontem três pessoas, três integrantes desse grupo criminoso aí que aterroriza passageiros no transporte coletivo. É um grupo famoso, a gente não vai falar o nome, né, Aloares, pra não dar ibope pra esse tipo de gente, mas são pessoas que aproveitam ali o tumulto, né, principalmente o horário de pico, pra furtar celulares de passageiros. E essas três pessoas presas já são velhos conhecidos da polícia, eu vou falar agora com o Tenente Montes que vai explicar um pouco mais pra gente. São pessoas que já tem várias passagens pela polícia que inclusive numa patrulhamento de rotina quando encontram vocês falam, ah, você é preso aqui agora, mas depois eu saio, ou seja, tem a certeza da impunidade, né, Tenente? Boa tarde pro senhor. Muito boa tarde. Exatamente, o pessoal já velho conhecido nosso nessa quadrilha, conseguimos fazer a prisão de três ontem, integrantes nessa quadrilha, especializada nesse tipo de crime, o furto, né, infelizmente eles têm certeza da impunidade, como você disse. E aí eles são especializados nisso, eles aproveitam principalmente o horário de pico, que é aquele tumulto de entrada e saída do ônibus, eles agem em grupo, pra justamente, um pega ali o celular sem o passageiro ver, é esse o modus operandi deles. Isso, eles agem em grupo justamente pra isso, né, eles aproveitam esse momento vulnerável da pessoa estar entrando no ônibus, que entra vários juntos, né, ou tá saindo. Eles agem em grupo, um esbarra ali, o outro pega o celular e já passa pra outro, e que passa pra outro dificultando a pessoa notar quem realmente fez o furto. Agora são pessoas que já tem várias passagens pela polícia por esse mesmo tipo de crime. Isso, todos os três, né, que foram presos ontem, duas mulheres e um homem, já tem passagem pelo artigo 155, inclusive já prisões efetuadas por nossas equipes do batalhão de terminal. Agora, uma coisa que chama atenção, Olores, é que uma das presas, aí, uma das mulheres, tem apenas 20 anos de idade e usava tornozeleira eletrônica. Isso, ou seja, já foi presa outras vezes, né, tava com tornozeleira eletrônica, mesmo assim, continua efetuando o crime. Agora, onde que essas pessoas estão? Esses celulares, foram encontrados celulares de vítimas com eles? Isso, com eles foram feitas a apreensão de sete aparelhos celulares, né, e quando a nossa equipe abordou, foi feita a busca do pessoal encontrar desses aparelhos, e depois que a nossa equipe tava de posse, já começou as vítimas ligarem, né, aí foi apresentado tudo na central de fragrantes. Agora, quais as dicas que a gente pode dar pro passageiro, tenente, pra que ele também se proteja desse tipo de crime? Com certeza, o que que eles fazem? Eles focam numa vítima, provavelmente eles já sabem que uma vítima tá com o celular, a dica que a gente dá é evitar o uso desnecessário do aparelho, né, durante o transporte, é, realmente a gente sabe que a pessoa precisa do aparelho, mas evitar ficar amostrando demais esse aparelho, é, tomar cuidado, principalmente no embarque e desembarque, não colocar o aparelho na bolsa de trás, ficar atenta à bolsa, as mulheres, não deixar a bolsa atrás, ficar sempre atenta na frente, segurando essa bolsa, entendeu? Já ajuda a prevenir. Agora, a operação de vocês, ela é de todos os dias, né? Com certeza, a Polícia Militar, através do Batalhão de Terminal, a gente efetua diariamente operações, principalmente nesses horários de pico, né, fazendo operação pinça, bordagem, patrulhamento, PBs, nesses principais pontos de ônibus aí de Goiânia. Então, vamos lá, vamos lá.